Tá vendo aqui agora, eu não sei se você já percebeu, mas quando você tem um filho, o que é que você quer que ele faça? Que ele ande. Aí o que é que você compra? Um andajar. Rapaz, é interessante que um andajar você compra e você pensa que é que nem um carro que vai durar pro resto da vida. Nadinha, meu filho, não dá dois meses, não dá três meses, é um dinheiro que você gasta, que você nem vê. É que nem fralda. É só... é um dinheiro de merda. É um dinheiro de merda, um dinheiro de fralda. E outra coisa mais. Aí você quer que o menino fale. Hum, hum, hum. Aí quando o menino começa a falar, pai, 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 que é leite, 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 gaga, 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 gaga. Aí depois você... Hum, meu Deus, já tá falando demais. Então eu não entendo ser humano. Ser humano é uma coisa assim, coisa ativa, né? Você não quer falar. Ah, agora que esse carro aqui ficou agora só pra enfeite. Então qualquer coisa, se você tem um filho, alguma coisa que você... Não presta mais. É só pra... Espaço. O que é isso?